Bom dia, devocional do dia. Entre e possua. Ponham esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob o juramento dado aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, e aos seus descendentes. Deuteronômio, capítulo 1, verso 8. Nosso Deus é imutável em seus atributos, em seu caráter, princípios e valores. O eterno Deus é Senhor. Não obstante, Ele é Deus em pleno movimento. Seu Espírito Santo é pneuma, vento livre que toca onde quiser e como quiser. Deus é imutável, mas Deus se move. Por isso precisamos a cada dia, com muita sensibilidade, perceber para onde estão direcionados o seu mover e agir. Assim como o povo no deserto precisava saber quando parar e quando seguir. Como já aprendemos anteriormente, o lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Alinhados com Ele, precisamos saber como nos mover na direção para onde Ele sobra. Nessas palavras de Deus, registradas nas Escrituras, vemos se fazia uma nova estação. Era hora de deixar o deserto para trás, cruzar o Jordão e começar a conquista da nova terra em uma nova realidade. A estação de Moisés chegou ao fim. Era hora de prosseguir sob a liderança de Josué. Deus estava fazendo algo novo adiante do seu povo e agora o desafio era conquistar uma nova terra. Veja bem, Deus coloca diante de nós, como colocou para o seu povo no passado, a possibilidade de avançar e tomar posse de novo. Deus pode fazer tudo, mas a fé é fruto de um relacionamento bilateral. Ele abre as portas, mas cabe ao homem construir o processo. Assim acontece na obra dEle em nossas vidas. Deus nos salva. A salvação é sua obra por meio do seu Filho Jesus, mas nos chama a construir, dia a dia, pela fé, a obra da santificação por meio de nossas decisões, atitudes e escolhas diárias, feitas com sabedoria, discernimento e renúncia. Deus não apenas nos dá a terra prometida, Ele nos dá a possibilidade de darmos um passo de fé, lutar por ela e conquistá-la. Você está preparado para dar o próximo passo em direção ao novo de Deus em sua vida? Aceita mover-se com seus novos movimentos e correr riscos com Ele? Amém. Amém.